Olá, sejam bem-vindos. É com o Rio Douro como pano de fundo que damos início a uma conversa reveladora sobre a nova coleção 2024 da Las Casas. Para isso vou ter comigo a mente criativa, responsável por desenhar e dar vida aos produtos da marca. Desde a inspiração até aos detalhes técnicos na produção das peças, levamos até si o que de melhor se faz aqui, no Norte de Portugal. Venham comigo! Pedro, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Este não é um local escolhido ao acaso, sabemos que o Porto tem aqui uma grande relação também com a Las Casas, uma marca fundada em 2004, em Rebordosa, claro, mas no Porto de uma forma geral. E pego na cidade do Porto também porque sabemos que há uma grande relação com o Made in Portugal, com a Portugalidade. No entanto, a Las Casas tem uma forte veia também de design contemporâneo, intemporal, e queremos ver isso refletido também na nossa coleção e no nosso catálogo de 2024, como é que conseguimos ter o melhor dos dois mundos. Olá Diogo, antes de mais, obrigado por esta conversa. A Las Casas é uma marca portuguesa, 100% portuguesa, com 100% das pessoas de Portugal, do Norte, de Paredes, e tudo isto começa com um desafio. Na Las Casas temos sempre vindo a criar peças que transcendem o tempo, com um desenho muito contemporâneo. Esta coleção é apenas uma prova deste compromisso. No entanto, é uma coleção especial, porque é uma celebração da nossa Portugalidade. No processo de concepção, eu e minha equipa tentamos mergulhar nas nossas raízes, porque, tal como o pastel de nata e o vinho do Porto, são símbolos inconfundíveis. Nós queremos que os nossos produtos também sejam estas referências no setor onde estamos. Esta coleção e o catálogo é a forma que nós encontramos de mostrar ao mundo o que melhor se faz aqui no nosso país. O compasso que referiu a Las Casas apresenta-se como uma marca contemporânea e intemporal, cujo propósito é oferecer peças elegantes e funcionais aos seus clientes. O móvel bar Morrison ilustra perfeitamente esta visão da marca. Podemos destacar as portas em vidro, que fazem com que esta peça seja também uma montra. No seu interior, detalhes como o porta-copos, a luz led ou a prateleira extensível potenciam a experiência do utilizador, tornando então este móvel bar Morrison um produto ainda mais completo. Temos também um catálogo com uma casa nova, a Casa de Ouro, o nome que lhe demos, uma casa com uma vista para este panorama da cidade do Porto. O que é que diferencia esta casa das outras? O que é que podemos encontrar quando passarmos pelos corredores desta casa virtualmente, claro? Hoje em dia, somos com aquilo que é a nossa vivência atual. Nós, com o trabalho a partir de casa, com a experiência que temos de ter com a nossa família, hoje damos muita primazia a estarmos próximos, a estarmos mais presentes, a usufruir mais. Pronto, e tudo isto serve de elementos de base para que possamos criar produtos que nos permitam ter este espaço. e que tenhamos espaços também que nos permitam ter, que nos façam sentir que estamos na natureza, que tenhamos um estilo que não seja demasiado pesado. E aí sim entram aqueles produtos que nós desenvolvemos, que fazem com que a leveza que eles têm, a combinação de materiais que eles também possuem, tudo fique mais simples e mais prático, e que a gente se sinta confortável, acima de tudo é isto. Tentámos encontrar uma casa com uma arquitetura que se adequasse ao nosso produto, de preferência na margem do Douro, que foi aí que nós até tentámos localizar as nossas peças e acho que concluímos, tentámos tirar, concluímos com sucesso, acho que tirámos o melhor partido de todas essas peças e vão ter algumas surpresas quando observarem o catálogo em que vão encontrar uma ou outra peça que foi criada em Portugal, como por exemplo a guitarra portuguesa. Vai ser um catálogo todo vestido à cortiça e vai ser ao mesmo tempo algo mais sensorial, porque vamos conseguir sentir o cheiro da cortiça, a própria textura, sendo que este é um dos elementos principais mais conhecidos em Portugal. É indissociável a Portugalidade da marca também porque nós temos uma empresa a funcionar em Rebordosa, no norte de Portugal, por isso isso representa muito também aquilo que nós somos, exportamos para o mundo, produtos também de origem preferencialmente portuguesa, tudo é feito dentro de portas, tudo é feito aqui no nosso país, isso também diz muito sobre nós. Nós queremos muito ter uma presença lá fora, queremos muito crescer lá fora, queremos muito levar o nome de Portugal lá fora, aliás é um dos objetivos principais do fundador da marca, do Sr. Celso, faz questão constante de dizer que é português, que existe no mundo e quer ser, efetivamente quer ser e faz-nos ser a todos nós, um dia os melhores da nossa área. Nós fazemos feiras, estamos presentes em todas as feiras mais importantes a nível mundial, o Issaloni, por exemplo, é a Feira Marco onde a gente apresenta as nossas coleções, portanto, todo o mundo que é da nossa área e que procura as tendências atuais vai a Milão, portanto, nós também estamos lá presentes e sim, a isso chegamos a todo o mundo. Falamos do catálogo, falamos da casa, falaste agora muito dos materiais também, acho que há aqui alguns materiais novos, diferenciadores daquilo que as casas têm apresentado. Nós temos sempre muito presente o mármore nas nossas peças, vários tipos de folhas de madeira, não é? Que novos materiais é que podemos encontrar também? Nós vamos ter ali uns detalhes diferentes naquilo que é o produto que costumamos apresentar. Sim, nós todos os anos evoluímos, acrescentamos novas possibilidades, por exemplo, nós vamos ter ali uns elementos em couro que vão fazer ali um bocadinho de diferença. O Cadeirão Jorge é outra peça de destaque nesta coleção. Apresenta-se com uma base giratória em ácido inoxidável e com design elegante. É uma peça que traz conforto a qualquer divisão, mas que certamente se destaca numa sala de jantar ou num canto de leitura. A Lás Casas propõe uma combinação entre pele e tecido, mas dispomos de várias opções de customização. Quando falámos muito de uma questão de estar presente na natureza e do ar puro, vamos ter também uma coleção de exterior para apresentar. Portanto, vão aparecer aí umas boas novidades. Que fazem todo sentido e que estão um bocadinho ligadas àquilo que é o estilo que estamos a apresentar a esta área. Pedro, viemos agora da bonita paisagem da cidade do Porto, que tanto simboliza e tanto nos inspira, para o chão de fábrica da Lás Casas. Aqui é onde realmente damos vida às nossas peças. Peças essas que são conhecidas por ter determinados materiais. Trabalhamos muito o marmo, trabalhamos muito a folha da madeira. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Bom, bem-vindo. Aqui há a nossa, posso dizer, a nossa maternidade, onde nasce tudo daquilo que produzimos e que desenvolvemos. Aqui na nossa produção vamos dar um foco, podemos dar um foco maior àquilo que é as madeiras. As madeiras passam por um processo manual, mesmo desde o momento em que se escolhe, a palavra técnica que se usa é o pau, desde que se escolhe o tronco do qual se extrai a folha de madeira. Todas as folhas, as folhas normalmente têm uma dimensão, uma largura e um comprimento. O processo é muito interessante. Uma máquina de costura, está lá, neste caso, o Jorge a utilizar, a juntar as duas folhas e passa por uma máquina de costura, que passa tipo um zig-zag em cola e que une as folhas. Muito bem. Um grande foco na qualidade das madeiras. No entanto, há aqui, pelo menos vejo, dois outros materiais muito importantes. O metal, e somos também independentes no que toca à produção do metal. E depois o mármore, obviamente, que dá aqui um toque muito elegante também às nossas peças. Agarrando no metal, sim, nós no nosso grupo de empresas temos uma serralharia, onde trabalhamos com boa qualidade aquilo que é os metais. Portanto, tudo o que é metal que nós temos na nossa coleção é produzido por nós, internamente, no nosso grupo. No caso dos mármores, aí sim, nós também trabalhamos com algumas mármores que são importadas. Por exemplo, uma pedra muito conhecida, o Carrara, italiano. Mas também trabalhamos com uma pedra nacional. Um mármore extremos. Temos um mármore português, aqui é um extremos, da zona de extremos. E extraímos essa pedra lá. Normalmente, as pedras que nós possuímos na nossa coleção têm expressão, têm muita presença. Portanto, quando estamos a desenvolver artigos que sabemos logo desde o início que vão ter este material, não permitimos que o produto seja muito elaborado, em termos de forma. No processo de desenvolvimento, nós tentámos colocar-nos no lugar do utilizador, perceber como é que podemos tornar a experiência mais agradável, de que forma podemos facilitar as tarefas do utilizador, de forma a avaliar as necessidades do cliente. Temos como exemplo a secretária da nova coleção, em que nós desconstruímos o produto para perceber quais são realmente as necessidades, no contexto do mundo atual e percebemos que precisávamos de soluções, por exemplo, para os equipamentos eletrónicos e criámos espaços adequados para carregar, através de tomadas ou carregamentos de interção, mesmo até para telemóveis. Pensámos na organização de documentos, desses mesmos equipamentos, criando espaços adequados para cada utensílio e, desta forma, facilitar-me um bocado também a utilização e as tarefas do utilizador. Quem é o cliente da Las Casas? O que é que ele procura numa marca como a Las Casas? Bom, acima de tudo, o cliente da Las Casas procura um bom serviço. Nós, na Las Casas, temos uma forma de trabalhar muito interessante para com estes clientes. Nós permitimos customizar tudo, ok? Mais de 100 opções de customização. É. O cliente tem uma gama ampla, muito ampla, de acabamentos, desde lacados a madeiras, também os metais, como é lógico, e, claro, também estamos aptos a aceitar outras possibilidades que nós não dispomos na nossa coleção, sempre em prol de concluir o objetivo do cliente. Pedro, falavas há pouco de algumas das técnicas que estão envolvidas aqui na produção do nosso imobiliário, mas também o estofo. Tem aqui uma técnica muito particular. Eu sei que as pessoas gostam muito de ver aqui este processo de Capitoné. Diogo, na verdade, o setor dos estofos acaba por ser o setor mais manual que nós temos, ok? Porquê? Porque começa desde a aplicação da espuma até ao corte de tecido. Poderá ter um corte automatizado, mas, em grande maioria dos casos, começa sempre com o processo manual, no caso da seleção dos tecidos e depois também da própria seleção do tecido e da costura. Depois do estofador que agarra no tecido e acaba por vestir o produto. Como não podia deixar de ser, apresentamos um novo sofá. O Foster é uma peça de charme de destaque em qualquer sala de estar. Como sofá modular, é possível dispô-lo da forma mais conveniente no espaço, sem nunca comprometer o conforto. Uma particularidade nesta peça são os bolsos de atrás em pele, ideal para armazenar revistas ou o comando da televisão. Novamente, as mais de 100 opções de customização da Las Casas permitem uma personalização completa da peça. Para fechar, a Las Casas faz este ano 20 anos de existência, 2004 é o ano de fundação. Como é que tu vês a evolução da marca nestes 20 anos e como é que tu também comparas com aquilo que é a evolução do paradigma e do panorama global de design de interiores, na Europa e no mundo onde estamos presentes? Nós evoluímos neste sentido, primeiro porque a informação também é totalmente diferente do que aquilo que existia há 15 anos atrás. Portanto, a informação que nós temos hoje, os dados que temos hoje, as feiras que existem hoje, os clientes que existem hoje, tudo, todas as pessoas com quem trabalhamos diariamente, tudo evoluiu. Permita-nos ter uma visão muito mais abrangente. Exatamente. E mais concreta também. Portanto, nós conseguimos chegar aos objetivos que nos são traçados, nos são passados, com um resultado maior e melhor e mais direcionado. Estamos conscientes de que o caminho será com luta, com vontade e com conquista, tal como os portugueses, como somos, de raiz, nós que somos de base conquistadores. Fomos à procura de novos continentes, novos países e aqui na Las Casas é exatamente igual. Pedro, muito obrigado. 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 Esperamos que tenham gostado desta pequena viagem pelo universo Las Casas, uma marca orgulhosamente portuguesa que idealiza e produz a partir do norte do país. A Las Casas é líder em Portugal e trabalha diariamente a sua expansão internacional em mercados como o Reino Unido, o Médio Oriente, os Estados Unidos e tantos outros. Hoje mostramos um pouco do processo por trás da criação das peças da marca e deixamos o convite agora para que visitem o nosso website, através do link na descrição, e descobram tudo sobre a nova coleção da Las Casas para 2024. Resta-me agradecer a vossa presença desse lado e desejar-vos projetos de decoração felizes e um ano de sucessos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto